Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodDoutor, o seu podcast de saúde. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E aí, Dr. Sidney, tudo bem? Olá, Moisés, tudo bem? Joia! Mais um episódio pra você do melhor podcast de saúde do Brasil, o PodDoutor. Como você sabe, quem compartilha a PodDoutor espalha saúde. Informação é o diamante da prevenção. O nosso maior propósito aqui é levar pra você informação séria, informação checada. Você bem sabe que a internet é recheada de fake news, de informações, infelizmente, nem sempre checadas, nem sempre tão boas. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, acompanhe-nos em todas as redes sociais pra que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito, que é levar pra você informação boa, informação de qualidade. E como é que a gente faz isso? A gente traz aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas de saúde que a gente discute aqui. Hoje, a gente tem a honra de receber o Dr. Márcio Natan, neurologista do Hospital das Clínicas. Atende também seu consultório dentro do Hospital Einstein. Veio aqui conosco, uma honra. Deu a sua presença pra discutir, pra dividir com a gente conhecimento. Muito obrigado, Márcio. Seja bem-vindo. Obrigado, Sidney. Obrigado, Moisés. É um prazer estar aqui no Pódio Doutor com vocês. Uma alegria compartilhar um pouco da prática do dia-a-dia do que eu vejo com a audiência de vocês. Obrigado. Bacana. Seja bem-vindo novamente, doutor. O assunto de hoje é cefaleia, cefaleia em salvas. Explica pra nós e pro pessoal lá de casa o que é cefaleia e cefaleia em salvas, por gentileza, doutor. Boa. E aí você já começa com essa distinção de cefaleia e cefaleia em salvas, né? Cefaleia, a gente pode dizer que é o nome que a gente usa na medicina pra dor de cabeça. Então, qualquer dor de cabeça, quando a gente fala ali no Medicaid, é uma cefaleia. Agora, existem doenças que causam cefaleia, ou seja, dores de cabeça de forma recorrente. E existe mais de uma doença. Todo mundo já deve ter ouvido falar da enxaqueca, né? Ou da cefaleia, tipo tensão, que são as mais conhecidas cefaleias, doenças que causam cefaleia recorrente. Então, enxaqueca é um tipo de cefaleia. Enxaqueca é um tipo de cefaleia. E a cefaleia que você falou, a outra também é tensional. É um tipo de dor de cabeça. É um tipo de dor de cabeça. É uma doença que causa dor de cabeça recorrente. E hoje, vamos falar um pouquinho dessa pra o pessoal entender também, mas o nosso assunto é um outro tipo de dor de cabeça. Exatamente. Cefaleia em salvas. Exatamente. E a cefaleia em salvas é muito importante a gente já distinguir. Ela é uma doença, então, diferente da enxaqueca. Ela é uma doença que é bem mais rara do que a enxaqueca, mas ela não é tão rara assim. A gente coloca ali a prevalência de cefaleia em salvas um pouco mais próxima de doenças, como, por exemplo, a doença de Parkinson. Doenças que não são tão raras assim. Então, o que acontece é que... Tem o número dessa prevalência das cefaleia em salvas, mais ou menos? No Brasil, a gente não tem muito dado sobre isso. Mas o que acontece, no final das contas, é que como a gente tem uma prevalência muito grande de dores de cabeça por outras doenças, como, por exemplo, a enxaqueca. A gente acaba tendo muitas pessoas que têm cefaleia em salvas e ficam perdidas com o diagnóstico errado, por exemplo, de enxaqueca ou de outras formas de dores de cabeça. Perfeito. Isso é um grande problema, porque são doenças distintas, que têm algumas características distintas e que têm tratamentos muito diferentes. Mas se a gente for falar de cefaleia ou dor de cabeça, o doutor Nárcio teria um número de 10 pessoas. Quantas sofrem de cefaleia? Quando a gente fala cefaleia é sintoma, dor de cabeça, 99% das mulheres e 95% dos homens vão ter alguma dor de cabeça na vida. Mas aí, a dor de cabeça, sintoma... Pode acontecer, por exemplo, Moisés, uma gripe. A pessoa pode estar gripada e tem uma dor de cabeça. É diferente da dor de cabeça doença. Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, ela não tem enxaqueca por causa de outra coisa. Por causa de um estresse, por causa de uma gripe, não. Não. É especificamente enxaqueca. Exato. A causa daquela dor é a enxaqueca. Ou a cefaleia em salvas. A causa da dor de cabeça da pessoa não é estresse, não é ter dormido mal. A causa da dor é essa doença chamada cefaleia em salvas. Essa é a grande distinção. Então, para você ter uma ideia de números, só a enxaqueca tem uma prevalência de em torno de 15% na população brasileira. Já é um número expressivo. Já é um número bastante expressivo. Se você considerar que a hipertensão está em torno de 8%, é muita gente que tem enxaqueca. Cefale em salvas é bem menos do que isso. Mas ainda é um problema relevante de saúde, especialmente dada a sua gravidade, o grau de disfunção que ela gera. E a importância que a gente tem em discutir esse assunto, para você que está aí, e para nós também, Moisés, que estamos aqui aprendendo com os especialistas, é que as coisas devem se misturar muito, esses diagnósticos. Então, tem uma dor de cabeça. Será que é enxaqueca? Será que é uma cefaleia tensional? Ou será que é uma cefaleia em salvas? Então, uma cefaleia em salvas, ela na verdade, só para eu entender também, ela é já uma patologia separada? É uma patologia separada. Ou é só o sintoma? É uma patologia separada. Sim, é uma patologia separada, muito bem definida. E para você ter uma ideia da dimensão, dessa confusão que você colocou, Sidney, eu nunca me esqueço de uma paciente minha que chegou para mim com 78 anos de idade, e ela passou os últimos 20 anos sofrendo com cefaleia em salvas e recebendo tratamento para enxaqueca. E a gente, no giro ali de alguns meses, conseguiu um controle que ela não conseguia há 20 anos. Se a gente levar em consideração que a cefaleia em salvas é uma das doenças que gera uma das piores dores em relação à intensidade que o ser humano pode ter, a gente começa a ter a dimensão do tamanho do problema de não reconhecer a cefaleia em salvas. Mas, doutor Márcio, eu vou pedir até para o doutor repetir, cefaleia em salvas é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir? É intensidade. É intensidade. Exatamente isso. Sabe de onde que vem esse dado? Uma pesquisa muito interessante. Porque todos nós que lidamos com pacientes com cefaleia em salvas, sabemos que a dor da cefaleia em salvas não é uma dor qualquer. É uma dor severa ou muito severa. É muito intensa. E aí, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos que eles pegaram pessoas que sofriam com cefaleia em salvas e que naturalmente tiveram outras causas de dor na vida. Tanto homens quanto mulheres. E aí, por exemplo, pessoas que passaram por cirurgias, que tiveram ali cólica nefrética, pedra nos rins. Parto. Parto, exatamente. E perguntaram para essas pessoas para graduar qual era o grau de intensidade da dor. Inclusive, pegando o exemplo do parto, a cefaleia em salvas foi o primeiro lugar de todas as dores que todas essas pessoas tinham tido. Inclusive, maior do que as mulheres que tinham tido o parto normal. Isso é um dado, isso é uma informação que me causa muito espanto. Porque a dor do parto, ter uma esposa com irmãs e a dor da perna nos rins, falam que já é absurdamente dolorida. Exatamente. A cefaleia em salvas, então, supera essas ambas as dores. Segundo as pessoas que tiveram as duas condições, sim. E a qualidade de vida, na realidade, para quem tem cefaleia, qualquer um desses tipos, né? Enxaqueca, cefaleia tensional, outros tipos de dores na cabeça relacionados a resfriados comuns, ou outras doenças como finusites, etc. Já são completamente incompatíveis com uma qualidade de vida razoável. Sim. E a cefaleia em salvas, ela é pior do que todas essas cefaleias. E qual que seria, então, quais são os critérios de diagnóstico? Como que a pessoa que tem cefaleia em salvas, como que o neurologista aborda? Quais são os exames? O que ela sente? Quais são os sintomas? Como que é a historinha desse paciente? Vamos lá. Excelente, Cid. Vamos começar colocando aqui qual é a cara da cefaleia em salvas, né? A cefaleia em salvas, então, é, número um, uma dor unilateral. Ela sempre é unilateral. Ah, mas enxaqueca também não. Enxaqueca pode ser unilateral, mas enxaqueca pode doer dos dois lados. Não existe cefaleia em salvas doendo dos dois lados. Então, ela é sempre unilateral. Outra característica interessante é que o lugar que ela mais costuma acontecer é na região em cima dos olhos, atrás dos olhos, daqui na região temporal. Então, ela é uma dor que fica nessa região. De um lado só. Sempre de um lado só. Se não é de um lado só, já não é cefaleia em salvas. Já não é cefaleia em salvas. E outras características, então, uma dor muito forte que fica mais ou menos nessa região ou atrás dos olhos. As pessoas, às vezes, descrevem como parece que estão enfiando uma lança dentro do meu olho, queimando. É uma coisa horrorosa em relação à intensidade. E aí, ela tem uma outra característica que é muito peculiar a ela. As dores são extremamente intensas, mas elas não são muito longas. Os episódios de cada crise acontecem durando, em média, de 30 a 40 minutos. Eles podem durar desde... Não, não, peraí, peraí. 30 a 40 minutos? Exato. De dor. Muita coisa. É, não, mas se a gente não para com chaqueca, que pode ser 72 horas... Sim, sim. 30 a 40 minutos. Mas 30 a 40 minutos de dor intensa. De dor excruciante, né? A palavra que a gente usa é dor excruciante. A pessoa não conseguir andar, ter que sentar, ficar parada. Ninguém consegue fazer nada durante uma crise de se falar em salvas. A pessoa, se estiver aqui, ela vai pedir para sair, independente da importância do podcast, porque ela não aguenta. E aí, eu falei 30 a 40 minutos, na média, mas pode durar desde 15 minutos até 180 minutos. A pessoa pode ficar ali 3 horas. E isso, apesar de ser bem mais curto do que na enxaqueca, esse episódio de crise, ele pode se repetir várias vezes ao longo do dia. Geralmente, a pessoa tem 1 a 2, 3 episódios, mas pode chegar a ter 8 episódios em um só dia. E é súbito também. Súbito. Ela já começa subindo a intensidade muito rápido. E aí, uma coisa que diferencia um pouco da enxaqueca também, sabe, Sidney? Porque essa cefaleia, como ela tem a sua duração mais curta, ela vai embora sozinha. Só que qual é o problema? Imagine só que nós aqui temos um episódio de cefaleia em salvas. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai tomar um analgésico. Uma dor horrorosa, a gente vai buscar tomar um analgésico. O analgésico, ele demora um tempo para ser absorvido no nosso trato digestivo e começar a fazer efeito no nosso cérebro. Geralmente, esse tempo bate mais ou menos com o tempo que a cefaleia em salvas sozinha melhora. Então, muitas pessoas que têm cefaleia em salvas acham que melhoraram por causa do analgésico. Mas a cefaleia em salvas, apesar de ter tratamento que pode ajudar a acabar com aquela crise, não responde a nenhum tratamento de comprimido. Mas isso, muitas vezes, a gente ouve no consultório. Ah, eu tomo um comprimido de normalgina e daí a 30 minutos melhora. O que ajuda a complicar ainda mais, né? Exatamente. Confunde ainda mais. Confunde ainda mais. Se o médico ali não está muito familiarizado com a história da cefaleia em salvas, ele vai perder esse diagnóstico. Mas ela é parecida também com a questão da sensibilidade à luz? Pode ter, mas tem um outro... Pode ter e isso pode gerar confusão, mas tem outras características da cefaleia em salvas, além do tempo, duração e local, que ajudam a diferenciar da enxaqueca. E uma das coisas muito importantes que é comum na cefaleia em salvas e faz parte da definição, é o fato de ter sintomas autonômicos no lugar da dor. O que são os sintomas autonômicos, né? A pessoa pode ter queda da pálpebra, o olho fica vermelho, fica lacrimejando, o nariz fica escorrendo, a face fica sudoreica. E é muito interessante porque isso acontece só de um lado. Só de um lado. E do lado da dor. Então, e às vezes, o paciente não chega para o médico contando desse sintoma. Ele até nota, mas ele não acha que é tão importante. A dor é tão excruciante que tem o nariz escorrendo, ó, tanto faz. Mas é fundamental fazer essa pergunta porque isso te coloca na direção do diagnóstico. Ah, mas enxaqueca pode ter isso? Pode ter de forma leve e geralmente dos dois lados. E essa é a grande mágica da medicina, né? É aquela situação onde a clínica é sempre soberana, né? A gente vai falar talvez sobre algum exame que ajude a complementar no diagnóstico, né? E são tantas nuances, né, Moisés? A gente está sempre aqui desse lado, eu mesmo como médico, você como administrador, mas como leigo na saúde, a gente confirma tudo isso, né? Onde o olhar clínico, ele é simplesmente tudo na medicina. Pode vir ressonância, cirurgias robóticas, tipos de documentos de imagem, de exames de laboratório, mas olha, uma doença super importante, grave, que o olhar clínico, a experiência do colega neurologista, no caso aqui, doutor Márcio Natan, vai fazer toda a diferença. E que o paciente reconhece muito. Reconhece, reconhece e muito. Isso, isso. E você vai tirar com a mão, né, o sofrimento do paciente, como você contou esse caso da senhorinha de 20 anos, um sofrimento extenso, né, com uma expertise adquirida em muitos anos de estudo, em faculdade, especialização, o que torna a medicina tão bonita, tão interessante e tão importante para quem recebe. Mas, falado isso, dito isso, aí então o paciente te relata esses casos, já te direciona para esse diagnóstico, e já quase fecha o diagnóstico, ou ainda a gente tem algum passo mais a dar? É, tem só mais um sintoma que eu acho que vale citar, que diferencia, ajuda diferenciada em enxaqueca, e aí a gente completa o cenário clínico, que é como você falou, é 90% o diagnóstico aqui é história, e os 10% que restam, na verdade, fica dividido, 5% em um bom exame físico, que na maioria das vezes a gente não encontra nada, e 5% dos exames que a gente já vai falar. Mas, outra coisa que é a característica da cefala em salvas, é que quando a pessoa está com essa dor excruciante, só de um lado, com o olho caído, ou vermelho, ou lacrimejano, aquela dor intensa. No caso da enxaqueca, geralmente o comportamento da pessoa é de ficar quietinha, evitar todo o esforço, ficar bem quietinha. Nascer falarem em salvas, não, porque é muito comum ter um senso de agitação terrível. A pessoa fica andando de um lado para o outro. Uma coisa que as pessoas falam espontaneamente, com muita frequência no consultório, é doutor, a minha vontade é socar a minha cabeça na parede, é arrancar o olho para ver se essa dor passa. Isso a gente não ouve da enxaqueca. Não. A gente ouve isso quando... Então, a pessoa que fala, a minha vontade é bater a cabeça na parede, pode ser enxaqueca, até pode, mas tem que ligar o alarme para pensar no diagnóstico cefalense em salvas. E aí, uma vez que a gente tem esse quadro clínico, Sidney, a gente já tem o diagnóstico clínico sindrômico. Só uma coisa que a gente está falando lá nos bastidores, a gente acabou comentando aqui ainda da história clínica. É correto que alguns pacientes da cefalense em salvas também têm ideação suicida? É, isso é muito verdade e isso dá até, Sidney, um nome que eu não gosto muito de usar, mas que tem porquê, né? Que é, algumas pessoas chamam a cefalense em salvas de cefalé do suicida. E a história por trás disso é uma pesquisa americana que mostrou que 55% dos entrevistados com cefalense em salvas em algum momento durante o período da cefalense em salvas tiveram pensamento de suicídio. Somente na crise? Porque, na verdade, não é no instante da crise, mas é durante o período da vida dessas pessoas que elas estão tendo crises. E tem alguma aura, algum aviso antes do que é totalmente súbito? Ela vem de forma súbita. Então, quer dizer, na verdade, a pessoa, imagina quem tem essa situação, o tempo todo fica esperando ela vir, né? Então, provavelmente por isso a ideação suicida. E você que está ouvindo, né? Conhece alguém que está nessa situação, é momento de ajudar. Porque existe uma coisa importante, agora falando um pouquinho do suicídio, né? Eles têm que ser ouvidos, né? Quem tem ideação suicida não está brincando. É extremamente importante. Extremamente importante. Porque existem umas bobagens, né? Os mitos que a pessoa fala, ah, quem quer se suicidar não fala. Não, esquece isso. Ou quer chamar atenção, não. Ou quer chamar atenção. Esquece, isso é bobagem. Bobagem total. Sim, quando a pessoa levantar essa bola, tem que ter um amigo, um familiar, um parente, para que pegue na mão dessa pessoa, faça um bom diagnóstico. Por exemplo, uma questão das cefalensais, que nós vamos aqui continuar, para provavelmente ter algum tratamento. Mas se a pessoa está... Isso é um pedido de ajuda. Não é frescura, não é brincadeira, não é mimimi. Não. Ideação suicida é grave. Temos nas cefalensais, por exemplo, e em outras patologias. Em todas elas merecem um respeito e uma ajuda extremamente importante. Aí, então, tivemos a clínica, aí você ia falar dos outros 5%, né? Exato. Os próximos 5%. Que vem a parte do exame físico. Por que eu coloco o exame físico 5%? Não é porque ele é pouco importante. É porque mais de 90% das vezes ele vai ser normal. Ao exame físico, o paciente não vai ter alteração. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas que tem cefalensalvas, não tem uma doença estrutural no cérebro. Elas têm uma doença funcional. Ou seja, o que está acontecendo de errado não é um tumor ou um problema vascular, e sim o funcionamento de determinadas regiões do cérebro, que não está acontecendo da forma normal. Quais regiões? Tem uma região muito importante, que é o hipotálamo. O hipotálamo, a gente tem indícios muito claros de que está envolvido na geração da cefalensalvas. E é muito interessante isso, porque tem outras características da cefaleia que remetem ao hipotálamo. Por exemplo, hipotálamo é o centro de organização do ciclo sono-vigília. E a cefalensalvas tem essa característica. Ela comumente acontece mais durante a noite do que durante o dia. Muitas vezes desperta o paciente no meio da madrugada. E ela também, o hipotálamo, além do ciclo circadiano, que é esse ciclo de sono-vigília dos 24 horas, ele também coordena o nosso ciclo circanual. E curiosamente, a gente sabe que isso é um comportamento que se observa e remete ao hipotálamo. As pessoas costumam ter cefalensalvas durante um período. Não é que elas têm a vida inteira, o tempo inteiro. Elas têm o que a gente chama período de salvas. O que é isso? São aquelas semanas, meses, em que a pessoa fica tendo as crises. E, de repente, calmaria. Fica um tempão sem ter novos episódios de crise. Ela pode ter de janeiro a abril de um ano, depois só janeiro e abril do outro ano. Exatamente. E muitas vezes com essa característica circanual. Ou seja, num período muito semelhante. E, curiosamente, acontecem mais na primavera e no outono do que no inverno e no verão. Isso é algo que também aparece como comportamento. Mas pode acontecer fora desses períodos. E 90% ou mais das pessoas que têm cefalensalvas têm essa forma que a gente está falando. Em torno de 10% apenas vai ter a forma cefalensalvas crônica. Que aí não tem período de descanso. A pessoa tem ali o tempo todo. Mas, veja, a maioria das pessoas tem uma forma que tem um período e depois melhora. Depois tem outro período e melhora. Isso é algo que a gente também precisa identificar na história do paciente. E remete ao hipotálamo, que é quem coordena esses ciclos. Tá. Ainda entrando na história, antes de entrar no 5% lá do exame físico, que eu me lembrei como outra coisa. Que é interessante para quem está nos ouvindo, né? A história, além de tudo que o paciente conta dele mesmo. E a história da família? Qual é a etiologia? A origem das cefalensalvas? Tem alguma relação com pai, mãe e parentes? Como que seria isso? Ao contrário da enxaqueca, que isso é muito evidente. Justamente. Na cefalensalvas isso é muito pouco evidente. Raramente a gente encontra uma história familiar importante de cefalensalvas. Então, existem estudos que buscam compreender se há um componente genético, mas isso não é um fator predominante na cefalensalvas, como é no caso da enxaqueca. Então, não há nenhuma relação, nenhuma é uma palavra muito ruim em medicina, mas não há uma relação evidente familiar na questão da cefalensalva. E se não tem nenhuma relação, também não deve ter nenhuma causa em específico, também não deve ter nenhum tratamento preventivo. Na verdade, sim. Calma, calma. Vamos terminar ainda, vamos chegar no tratamento preventivo. Vamos chegar no diagnóstico, falta ainda o 5 do exame físico e o 5 do laboratório. Talvez não exista um tratamento curativo, mas preventivo a gente pode pensar. Então, a gente passa, uma vez que a gente construiu essa história, e aí na cefaleia tem uma frase legal, Sidney, de um americano, que é o professor Silberstein, que ele diz que na cefaleia a história do paciente nunca é dada, ela é sempre tomada. Você precisa saber retirar as informações que são valiosas, porque no meio do desespero, da dor de cabeça, a pessoa não tem condição de saber o que é informação relevante, o que não é. Nem sabe o que falar, né? Exatamente. E acho que em muitas outras doenças também. Exato. Então, essa é uma característica muito importante que nós precisamos melhorar na educação médica, em relação ao treinamento dos nossos clínicos que estão no pronto-atendimento, dos nossos neurologistas, em relação a como saber colher uma história, na medicina como um todo, e muito importante dentro da cefaleia. E aí, construímos essa história, chegamos ao diagnóstico clínico da cefaleia em salvas. Na medicina tem uma coisa que é muito interessante, que às vezes mais de uma doença acaba aparecendo com a mesma cara, com a mesma sintomatologia. Então, apesar da cefaleia em salvas, na maioria das vezes, não tem nenhuma lesão estrutural, existem lesões estruturais que podem simular a cefaleia em salvas. E aí que entra a questão do exame físico. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu que eu vi ano passado. Ele acompanha com uma colega psiquiatra, começou com uma cefaleia um pouco diferente, ela me encaminhou, ele passou comigo, eu tive que fazer um encaixe no mesmo dia para atender. É uma colega que eu confio muito, achou estranho. Muita dor. Muita dor. E eu atendi ele por telemedicina. E eu estou vendo o olhinho dele fechado. E eu falei assim, você está com dor agora? Não. Já é estranho para cefaleia em salvas. Deveria estar. Deveria estar com dor. Ou estar com dor para o olho estar fechado. Ou sem olho fechado. Ou o olho estar normal. Quando eu vi, eu falei assim, isso é um Horner. O que é um Horner? É um sinal de uma doença, um sinal neurológico que tem uma alteração do sistema autonômico e que deve chamar a nossa atenção. Resultado final. Mandei esse paciente direto para o pronto-socorro. Exame demonstrou uma dissecção de artéria vertebral bilateral com AVC. E ele conversando comigo assim na telemedicina. Ou seja, mesmo na telemedicina é possível fazer exame físico. Eu acho que é a primeira mensagem. E a segunda é, o exame físico na maioria das vezes vai estar normal, mas 100% das vezes ele tem que ser feito. Porque pode estar ali a pista de que na verdade não era só cefaleia em salvas. Ela estava sendo causada por outra coisa. Ele estava tendo um AVC? Ele estava com um AVC. E o AVC pegou uma área do tronco encefálico que também coordena o sistema autonômico, que o hipotálamo também coordena e por isso gerou sintomas semelhantes ao da cefaleia em salvas. Mas não era cefaleia em salvas. Mas esse aí era só parecido. Exato. É uma cefaleia em salva secundária. Então tem a manifestação parecida, mas não é a doença que a gente falou que não tem nenhuma lesão estrutural. Então, muito bem. O exame neurológico é para isso. O exame subsidiário que é a ressonância, a angioressonância também é para isso. Doenças como doenças vasculares, doenças oftalmológicas podem simular. Doenças que dão muita dor no olho com o olho vermelho. Isso pode ser, por exemplo, glaucoma. E aí gera alguma confusão. Mas feita a investigação, não tem realmente nenhuma alteração, tanto no exame neurológico, exame físico, quanto no exame de imagem, pronto. Está feito o diagnóstico de cefaleia em salvas. Então, no cefaleia em salvas, o exame de imagem não vai mostrar nada. Vai mostrar um exame normal porque não há nenhuma alteração anatômica. Exatamente. As alterações são ainda, talvez, não tão profundamente conhecidas, mas são alterações do funcionamento neurológico, alterações metabólicas. Elas são alterações conhecidas. Por exemplo, existem exames de neoimagem funcional que mostram a alteração do funcionamento do hipotálamo indiretamente através do metabolismo durante o episódio de crise. Então, assim, a gente sabe que tem alterações, a gente sabe aonde que acontecem, mas ela não é uma alteração estrutural. Ela não é uma... Como eu dou esse exemplo para os pacientes? Como eu explico? Se você olha para um prédio, tem jeito de falar como é o clima de funcionamento das pessoas dentro da empresa? Não. Não tem. Se você olha para um cérebro numa tomografia, tem como ver o pensamento daquela pessoa? Também não tem. A cefalem salvas é uma alteração como se fosse do funcionamento da equipe. Não está funcionando bem. E aí, mas isso não cai o prédio por causa disso. Então, não aparece no exame de imagem. Mas está lá. Mas está lá. Muito bem. Então, para fechar o diagnóstico, vamos precisar então de toda essa experiência. E aí, que nem o Moisés perguntou agora há pouco, agora sim. Ou antes de chegar no meio da prevenção, o tratamento. Tratamento. Boa. Tratamento existe. E a boa notícia, a maioria das pessoas respondem bem ao tratamento de cefalem salvas. Eu diria que o médico que tem experiência com se tratar de cefalem salvas, quando ele descobre o diagnóstico, dá até aquela certa alegria de dizer assim, cara, com grande chance eu vou ajudar essa pessoa a ter uma melhor... É isso que eu estava falando. Com grande, cara. Essa beleza da medicina. Exato. Bom, o tratamento da cefalem salvas é dividido em três componentes. Vou falar primeiro do 1, depois vou para o 3 e depois a gente volta para o segundo componente. Como que é essa história? Primeiro componente. Crises desesperadoras, que como você apontou, Moisés, 30 minutos não é pouco tempo não. Então, a gente tem dois elementos para tratar a crise quando ela acontece. O número 1 é a suma triptana forma subcutânea. Claro, a gente precisa saber se o paciente tem contraindicação. Doenças vasculares estabelecidas são contraindicação, mas são poucas contraindicações. É uma injeção dessa medicação. O paciente mesmo aplica. Até que subcutânea a tendência é melhorar com 10 minutos, com 15 minutos no máximo. Sempre que tem a crise. Quando tem a crise. Qual é a medicação? Sumatriptana. O que que ela faz dessa medicação? Ela, como forma farmacológica, ela é um agonista serotoninérgico. Ela atua muito sobre o trigêmeo, sobre o gânglio do trigêmeo, sobre o sistema trigeminal, que é um processador de dor extremamente importante da cabeça. Então, ela, basicamente, ela desativa essa hiperfunção do sistema de dor que está relacionado também a cefaleia em salvas. É isso que ela faz. E não adianta a sumatriptana oral, porque, como a gente falou, demora muito tempo para ser absorvida. E a sumatriptana oral é muito usada na enxaqueca. Mas nas salvas é a forma subcutânea que tem disponível no Brasil. E existe uma segunda forma que é menos prática, mas muito mais acessível no país, que é oxigênio. Oxigênio é primeira linha no tratamento da crise de cefaleia em salvas. Mas não é qualquer forma de oxigênio. Junto, depois da subcutânea ou alternativa? Alternativa. A pessoa pode usar um ou outro. Como que é que tem que ser o oxigênio? Uma máscara de oxigênio com reservatório, um saquinho embaixo, não reinalante. Então, 100% de concentração de oxigênio. O paciente tem que estar sentado e ele fica ali 15 minutos recebendo a fluxo 12 litros por minuto. Ou seja, na verdade... Isso aí já no ambiente hospitalar, teoricamente. Mas muitos pacientes, quando a gente... Pode ser home care mesmo. Pode ser home care. Nem home care. A gente dá um relatório, Sidney, para o paciente e ele aluga um balão de oxigênio e deixa na cama. Só na crise? Aquelas crises noturnas. Só na crise. Isso é só para a crise. Então, o primeiro passo do tratamento é tratar bem a crise. O paciente teve a crise, ele tem esses dois recursos que ele pode utilizar. Em casa? Em casa. E só para você entender também do oxigênio. Você entendeu como é isso? Não, eu ia perguntar exatamente. O que é o super oxigilação? Porque o ar aqui não tem 100% de oxigênio. Tem 21%. Então, quando você tem essa situação, você precisa ter aqueles... Exato. Cilindros de oxigênio. Cilindros de oxigênio. E aí não pode reinalar. Você reinala aquele 100% e devolve em outro lugar e entra de novo sempre 100%. E não daí nitrogênio e gás carbônico que temos esse ar aqui. O que simplifica até o uso, porque você pega o balão que tem oxigênio, você jogou na máscara que tem uma válvulazinha, que é uma máscara barata inclusive, acabou. Já tem 100% e já é não reinalante. Então, é simples. E o mecanismo de ação do oxigênio nas cefrensalvas não é conhecido. A gente não sabe por quê. Mas a medicina é cheia disso. A gente primeiro descobre que funciona, depois lá na frente a gente vai entender qual é o mecanismo exato que fez aquilo funcionar. Então, oxigênio e sumatriptano completam aí as opções que a gente tem de tratamento de primeira linha para cefrensalvas. Essa é a número 1 que você ia falar? Exato. Essa é a número 1. Essa é a número 1. Essa é a número 1, qual que é a mais feita ou optada pelos pacientes? Em função de custo e em função de velocidade? Exato. Em função de custo, o oxigênio acaba em geral sendo um pouco mais barato. O oxigênio. Exato, porque a injeção é uma para cada crise e ela não é, pensando na população brasileira, não é exatamente uma medicação que é super barata. Não é nem de longe as medicações mais caras que a gente tem, mas acaba que o oxigênio, só que o oxigênio acaba sendo bem menos prático. Você precisa estar com um balão ali do lado. Se você tiver uma crise fora de casa também. Exato, é complicado. Manutenção, ver se está funcionando. Exato. Para manter cheio o cilindro, acho que... Então, do ponto de vista de praticidade, a injeção funciona melhor, mas o oxigênio também funciona bem. E tem um detalhe que nada na medicina funciona 100% para 100% das pessoas. Então, vai ter aquele contingente de pessoas que só vai responder a um e o outro contingente que só vai responder ao outro. Mas são duas opções que a gente tem no tratamento que geralmente funcionam bem. Segunda questão do tratamento é o preventivo, ou seja... Que é o número 3. É o número 3. O que é o preventivo? É o fazer um tratamento para diminuir o aparecimento das crises. Para controlar esse aparecimento das crises. Porque, primeiro, eu só tratei a crise que apareceu. Eu estou controlando a crise que apareceu. Então, para fazer esse tratamento preventivo, a gente tem hoje duas medicações de primeira linha. Uma antiga e barata, que é o Verapamil. Olha, na minha experiência, é uma medicação com ótima resposta. E, na maioria das vezes, os pacientes toleram muito bem também em relação ao efeito colateral. Mas tem um detalhe importante. É uma medicação que tem uma ação sobre o coração. O Verapamil, ele vem da cardiologia, na verdade. É, eu estava aqui tentando recapitular. Falei, será que eu faltei nessa hora? Mas eu estava lembrando da parte... Exatamente. E aí, a gente tem esse detalhe, né, Cid? E a gente precisa acompanhar. Porque, no caso da cefalem salvas, muitas vezes, o que a gente precisa são doses altas de Verapamil. Como que a gente faz isso? A gente começa com dose baixa e vai acompanhando, repetindo o eletrocardiograma. Então, a cada semana, a gente repete o eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma está normal, a gente aumenta a dose. Repete de novo, aumenta a dose. Até a gente conseguir o controle total. Então, olha só que interessante. Eu estou falando de semanas. Então, a gente está falando de um tratamento que é preventivo. De uma doença que é extremamente severa e que pode levar semanas, há meses, para chegar ao controle. E é por isso que existe a etapa 2 do tratamento. E isso tudo, isso tudo após a parte mais difícil, que é um bom diagnóstico. Exato. Olha, já é difícil após o diagnóstico. Então, tudo isso que o doutor Marcio está falando, já é após um diagnóstico preciso. É, porque se a gente não está falando do diagnóstico preciso, eu gosto daquela história da lista do País das Maravilhas. Quando ela encontra o gato, ela vira para o gato e fala assim, gato, qual caminho eu vou percorrer aqui? E o gato responde, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ela falou, então, qualquer caminho serve. Aqui, se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, se a gente não sabe qual é o nosso objetivo, qual é a doença que a gente está tratando, a maior possibilidade é de não ter um resultado. Essa paciente minha, por exemplo, ela tentou vários tratamentos de primeira linha para enxaqueca. Sim, por isso que não deu certo. Não tinha dado certo. Exatamente o que a gente estava falando. Exato. É fazer o diagnóstico correto. Isso. Então, voltando para o tratamento preventivo, ele pode levar um tempo para pegar a tração e começar a funcionar. Como é uma doença tão incapacitante, desenvolveu-se ao longo do tempo um tratamento que é chamado tratamento de ponte. Mas no preventivo são duas medicações. Do traumático metódico, acho que uma... Isso. Eu já vou voltar para a terceira. Porque aqui eu estou fazendo uma narrativa um pouco histórica de como que as coisas vêm acontecendo. Por que que apareceu esse do meio que é a ponte? E é por isso. Porque virou para mim, apesar de funcionar muito bem, apesar de ser muito barato, ele precisa ser aumentado de forma gradual e acompanhado do eletrocardiograma, porque ele pode atuar sobre o coração. Na maioria das vezes a gente não tem problema nenhum, mas a gente não quer realmente ter um novo problema aí. E aí existe esse tratamento de ponte. Existem duas formas de usar o tratamento de ponte com a mesma substância. A substância é corticoide. A gente usa corticoide. Existe um grande estudo... Esse é o 2, desculpa. Esse é o 2. É o que a gente chama de tratamento de ponte. Depois a gente vai sintetizar, vai ficar tudo muito claro. Existe a forma de tomar comprimido de corticoide ou de fazer uma coisa que a gente chama bloqueio occipital. Ou seja, uma injeção de corticoide em cima dos nervos occipitais. O que é o objetivo aqui? O objetivo é conseguir um alívio muito importante, às vezes completo, temporário. Temporário durante um tempo. O tempo para o Verapamil fazer efeito. Então, olha como é que fica interessante a estratégia aqui. O cara chega com a dor de cabeça horrorosa, extremamente intensa, acabando com a vida dele. Tem um episódio por dia, até oito episódios por dia. E de repente você traz para ele um tratamento que quando vem a crise, ao invés de durar uma hora, duas horas, ela vai durar dez minutos e alivia. Você faz ali um bloqueio, que pode ser que o paciente saiu do consultório e não volta a ter durante aquele período nenhum episódio. Ou que ele tenha episódios menos intensos. Ou então, ele toma o comprimido de corticoide e acontece isso. E já começa com o Verapamil, que vai ao longo das semanas e ao longo dos meses chegar ao ponto de ter esse controle. E aí, o paciente pode chegar ao objetivo máximo, que no caso da cefaleia em salvas, é parar de ter a crise durante o período do tratamento. Isso, no entanto, Moisés, perguntando aquela questão sua, como a gente não sabe de onde vem, será que tem algum tratamento? A gente tem esses tratamentos, que como eu disse, muitos deles a gente nem sabe como funciona, mas a gente sabe que funciona pelos estudos clínicos que a gente tem muito bem feitos e estruturados. Mas a gente não tem a cura do problema. Então, como que funciona na prática? A gente trata até que o paciente fique completamente bem, espera um período, tira a medicação gradualmente, porque o paciente vai ficar fora do período de cefaleia em salvas e ele não precisa ficar usando medicação nenhuma. Algumas pessoas vão ter um episódio só de salvas na vida. Outras vão ter recorrentes. Pode recorrer uma vez por ano, mais de uma vez por ano, uma vez a cada dois, três anos. Se o paciente volta num período novo de cefaleia em salvos, a gente recomeça o tratamento. E a experiência do Dr. Marcio é que depois de feito o tratamento, qual que é o índice... Sucesso. Não, não o índice de sucesso. O percentual de pessoas que voltam e falam, voltou, estou há três anos sentindo dor... É grande, é grande. Mais da metade dos pacientes tem mais de um ciclo ao longo da vida. Mas a questão é essa, geralmente eu recebo pacientes que já tiveram mais de um ciclo. E quando eles descobrem que eles podem, logo no começo do ciclo, entrar num tratamento que controla... Cara, deixa de ser um evento catastrófico na vida da pessoa. E depois dessa pessoa que fez o tratamento, passou um ano, deve ser um prazo, 12 meses, ela parou de tomar toda a medicação? A ideia é que, na verdade, a gente depois de um tempo que isso deve ser individualizado, dependendo de quanto tempo que a pessoa vem com o uso, quanto tempo que ela tem a cefaleia em salvas, do histórico prévio... Mas a ideia é, a gente começa o tratamento, controla totalmente, usa por um período que deve ser individualizado para cada paciente, e vai desmamando até tirar completamente. E aí ela vai para a vida, vai ficar sem nenhum tratamento e sem nenhum episódio. E quantas retornam o percentual depois que desmama do remédio? Então, se a pessoa tiver feito um tratamento adequado, durante o período que você está desmamando, é difícil de voltar. Geralmente não volta. Por quê? Porque você tem indícios de que você conseguiu controlar a cefaleia em salvas. E esse desmame tem que ser feito de forma gradual. Então, uma vez que você controlou aquele período de salvas, aquele período de salvas foi para trás. É uma espécie de inflamação? Não é uma inflamação. É uma disfunção mesmo. É uma forma de funcionamento alterado. Por exemplo, depressão. Mas foi boa a pergunta dele. É uma excelente pergunta, até porque existe uma hype da inflamação. Tudo está voltado para a inflamação. E as pessoas falam da inflamação de uma forma que... Enfim, a gente vê que não bate tanto isso. A enxaqueca, por exemplo, não é uma doença inflamatória. As pessoas falam a dieta anti-inflamatória. Não tem indício nenhum de que isso realmente faz a diferença para a enxaqueca. Você fala em salvas também não é uma reação inflamatória. Ela é uma disfunção do funcionamento dos neurônios que coordenam essa série de funções que a gente está falando. Sistema autônomo, cima de dor. Então, a gente pode falar que não tem cura, porém, a grande maioria das pessoas, depois que faz o tratamento, faz o desmame da medicação, não volta a ter crise. Não é que não voltam nunca a ter crise. Ou não voltam a ter crise, mas sem a necessidade de novo a medicação. Também não é isso. Eu sei que é complicado. E passa um tempo sem crise. Passa um tempo sem crise. É ótimo, né? Imagina alguém que sofre. Você sabe por que chama cefalem salvas? Salva de palmas. Como que é a salva de palmas? Bate, bá... Depois para. Perfeito. É exatamente isso. A cefalem salvas tem por característica de não grudar na pessoa o tempo todo. Ela gruda na pessoa por um tempo e ela vai embora. O que a gente quer é tratar cefalem salvas durante esse período que ela está grudada na pessoa. Aí a pessoa passa aquele período de salvas sem ter crises, que a gente consegue. E para fazer o desmame até tirar a medicação de alguém que teve uma má experiência com isso? Deve ser difícil, né? Ela deve ficar um pouco receosa. Mas eu acho que isso é muito da relação médico-paciente. Acho que quando a pessoa tem a confiança e a gente tem experiência, a pessoa fica tranquila. E lógico, a gente não vai fazer nada em... Na medicina, idealmente, a gente não deve fazer nada em tempestivo. Tudo deve ser muito bem conversado, esclarecido. E isso vai criando a base da confiança e eu não tenho dificuldade com relação a isso. E é isso. Meu paciente, quando cefalem salvas, quando eu terminei de tirar o remédio, que eu estou falando assim... Olha, você vai para a vida agora. Fica tranquilo. Porque veja, eu não estou dizendo para você que você nunca mais vai ter isso. O que eu estou dizendo é, se você voltar a ter, você tem meu telefone, a gente encaixa uma consulta... Começa de novo o tratamento e vamos em frente. Exatamente. Então, os pacientes sabem disso. E eles vão para a vida, perdem o medo e eventualmente volta a ter. E eles procuram e a gente começa. E a gente vai manejando assim essa história. Em relação a hábitos, tem algum estudo falando sobre hábitos de vida, hábitos não saudáveis, de alimentação, cigarro, sedentarismo, etc. Quer dizer, se o físico tem o estresse, tem alguma relação ou não? Tem um elemento que é muito comum nas pessoas com cefalem salvas. Qual? Que está relacionado a um risco maior, que é tabagismo. E aí, então o tabagismo, ele é um fator de risco para desenvolver cefalem salvas. Agora, tem um outro elemento que a gente tem que explicar bem para não confundir. Que não é que ele aumente o risco da pessoa ter cefalem salvas, mas que durante o período que a pessoa está tendo salvas, ele passa a desencadear a crise. E fora desse período, ele não desencadeia, que é álcool. Ou seja, é assim que funciona. A pessoa está lá, ela na... Recentemente, eu atendi uma paciente que me contou isso. Doutor Márcio, fora das minhas crises, eu tomo uma garrafa de vinho e fico legal. Se eu estou nas crises, eu tomo meia taça, um gole de vinho, eu estou com crise de cefalem salvas. Isso é uma coisa muito relatada. Então, o álcool é um desencadeante. O tabagismo é altamente contraindicado para todo mundo, mas para esses pacientes principalmente. E uma outra coisa que é curiosa, como a gente falou, a cefalem salvas tipicamente acontece durante a noite acordando o paciente. Cochilos durante o dia podem desencadear um período de salvas. Desencadear um período não, deixa eu me corrigir. Desencadear uma crise para quem já está no período. Esse conceito do período de salvas é um conceito difícil, né? Porque não existem tantas doenças que se comportam assim. Exatamente. Mas aqui é muito importante entender isso. E quem tem cefalem salvas e estiver nos ouvindo, vai reconhecer isso assim, ó. Claramente. Só faltava alguém falar. Exatamente. Exatamente. Por isso que a informação é diamante da prevenção. Exatamente. É, a hora que você vai ouvir, vai se encaixar. Porque deu uma aula aqui, professor Marcio. Então, se você se encaixar, é a hora de você procurar ajuda, né? Exato. Dr. Marcio, na sua carreira, desde a época de formação até os dias de hoje, qual foi o fato mais marcante ou o caso de maior impacto para você? Olha, tem muitos casos de impacto. A gente aprende de formas muito distintas, algumas mais, outras menos dolorosas, né? Mas eu te digo que essa paciente que eu contei aqui, com esses 78 anos de idade que chegou para mim, foi uma das coisas que mais me marcou. Porque, assim, a gente espera da medicina, né? Que possa formar médicos que sejam capazes de entregar ali. E a gente sabe que não é a pessoa que está na ponta que não tem vontade ou que tem preguiça. Não tem nada disso. O problema é que a gente, em relação às cefaleias, a gente tem um problema sistêmico de educação. É muito pouco tempo que o médico é treinado em relação às cefaleias. Existe um estudo na Organização Mundial da Saúde que mostra que o tempo de estudo no mundo, isso não é só no Brasil, sobre cefaleias na formação de um médico fica em torno de 4 horas. No total? No total. Eu provavelmente tive 4 horas, então. Provavelmente. E aí você olha para as residências de neurologia, todas elas têm, ou pelo menos deveriam ter um serviço de cefaleia, mas se você olhar a carga horária que uma pessoa fica dentro de um ambulatório de cefaleia versus a carga horária da epilepsia, do cognitivo, é muito menor na cefaleia. E o contingente de pessoas que sofrem com esses problemas é muito maior do que qualquer outra área da neurologia. Então há essa discrepância que gera erros diagnósticos que são muitas vezes catastróficos na vida da pessoa. Essa é uma paciente que recentemente eu dei alta para ela nesse contexto de falar a senhora me procura de novo se precisar. Mas é um momento de uma alegria tão grande de eu ver aquela gratidão e ver aquele senso de recuperação do sentido da vida. Cara, isso é de uma gratidão. Isso é uma coisa tão gratificante para a gente que isso move a gente. Isso faz a gente enfrentar todas as dificuldades que a gente tem na nossa carreira que para fazer de uma forma correta e adequada, ela é árdua, mas que tem essas possibilidades que são muito gratificantes. Então esse é um dos casos emblemáticos para mim. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito, obrigado, doutor. Aprendi muito também. Uma mensagem final, não só sobre esse desafio que você falou, mas de uma forma geral para as pessoas, já que você está no Hospital das Clínicas, no serviço de cefaleia, você dedica a sua vida a essa patologia que tanto incomoda as pessoas, e com razão, porque nenhuma dor, não dá para conviver com dor. Não existe qualidade de vida, nem com uma dor na unha do pé, ou do dedo do pé, imagina uma cefaleia. Que mensagem você deixaria do que está por vir, do que a pessoa pode hoje lançar de armas contra tudo isso daí? O que você deixaria de mensagem para a gente? A minha mensagem, eu diria, Cidinho, que é a gente precisa ouvir as pessoas com atenção. Os pacientes contam para a gente o diagnóstico, basta que a gente tenha tempo e interesse para isso. Ouvir a história do paciente é extremamente relevante. Uma escutativa demanda treinamento. A gente precisa saber colher ali quais as informações daquilo que o paciente está nos contando. E ouvir e poder direcionar o que os pacientes estão nos pedindo. Tem uma pesquisa americana que perguntou para o paciente, o que você quer como primeira prioridade na consulta com o seu neurologista, você que tem dor de cabeça? E o que eles mais queriam era uma explicação sobre o que está acontecendo. E eles têm esse direito. Eu acho que a gente precisa entregar isso também. Muito legal. Doutor Márcio Natan, sorte de todos os pacientes que o têm como médico. Você que está aí, espero que você tenha aprendido bastante. Muito obrigado. Até a próxima, Moisés. Doutores, obrigado. Obrigado. Pessoal aí do estúdio, valeu. Obrigado. Até a próxima. Pode, doutor. Compartilhe, espalhe saúde. Pode, doutor. Pode, doutor. Pode, doutor. Pode, doutor.